Música 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 Tchau, tchau. Sra me tis sabra que khuda ya Datoro, khaoro, khaoro, padiré Dere vilishun Zama che janazah, stasokosakhi tere da Dá ou áia janana, sdizdkhe tere da Sama che janazan, stasukhe tere da Dá ou áia janana, sdizdkhe tere da Dá ou áia janana, sdizdkhe tere da Dá ou áia janana, sdizdkhe tere da Sdizdkhe tere da Dá ou áia janana, sdizdkhe tere da